Música Artistas no palco, música e plateia. Uma combinação que não acontecia no Teatro Amazonas há cinco meses. Os artistas que tiveram esse privilégio foram os da Orquestra de Violões do Amazonas, que está completando duas décadas este ano. Na apresentação teve música erudita e música regional também. Esse casal não vinha ao teatro há cinco anos e o retorno foi mais que especial. É um prazer e um privilégio para nós estarmos aqui nesse dia que será lembrado como a nova etapa do teatro. E estamos retornando agora, pós pandemia, muito felizes por estar no teatro hoje. O concerto da Ovan abriu a programação de setembro aqui no Teatro Amazonas, que a partir de agora já passa a receber o público. Mas é claro, com todas as medidas de segurança. Como o público ainda está limitado a 50% da capacidade total, para assistir um espetáculo nesse primeiro momento, vai ser preciso fazer um agendamento online. O cadastro é feito no nosso site, no portal da cultura, cultura.am.gov.br ou no site do Teatro Amazonas, teatroamazonas.com.br. Você se cadastra e tem acesso aos espetáculos do teatro. Ou no site do Teatro Amazonas, teatroamazonas.com.br